E à segunda-feira temos a habitual análise técnica com Luís Correia Tavares. Luís, boa tarde, bem-vindo. E hoje não podíamos deixar de, embora esteja nesta altura literalmente de portas fechadas, não podíamos fazer uma análise técnica ao índice grego, que deverá abrir, se não for esta semana, na próxima semana deverá voltar a negociar. É verdade, e desde a última vez que falámos, pois devido a isso não houve alterações no mesmo, mas a grande verdade é que no que é que nos devemos focar, pois que no índice grego só deveremos acreditar em melhoras ou perspectivas ou saída desta tendência, portanto, lateral e descendente de preços, com a superação e confirmação por cima do nível dos 268 pontos. Estamos a falar de uma recuperação de 10%, face aos níveis atuais, onde o mesmo se encontra desde que não está, portanto, disponível para negociação, mas que esses 10% também não são impossíveis de alcançar, uma vez que também corresponde quase às recuperações que os mercados têm tido desde a passada semana a esta parte. Não num todo, mas encontram-se perto disso. A superação destes 268 pontos é aquilo que nos confirma, de facto, a retirada deste índice grego, portanto, deste processo lateral e descendente de preços, e também confirmado, conforme diz a regra, os índices devem se confirmar entre si. Quer isto dizer, portanto, os índices na Europa, os principais de todas as praças europeias, se encontram num processo muito semelhante. É um processo em que nós estamos em fase decrescente entre mínimos e máximos. Esta fase decrescente não foi perfurada à parte alta da mesma, portanto, qualquer investidor poderá traçar uma diretriz, portanto, uma perpendicular também a essa mesma diretriz, desde os seus mínimos com os seus máximos, e verificar que, enquanto não sairmos da mesma, continuamos num processo descendente de preços. E passas exatamente em todos os outros índices. O que quer dizer que a superação dos 268 pontos por parte do índice grego, conjuntamente com os outros índices, portanto, europeus, não nos confirma ainda um cenário de boas perspectivas para o médio prazo. Até porque vamos entrar, e já estamos num percurso, portanto, num período que é aquilo que eu chamo de trading estacional, é um período aborrecido, que é por estarmos no verão, e então há normalmente pouca liquidez, conjuntamente com a situação da Grécia, China, e outros eventos que temos vindo a verificar, a verdade é que estamos, estou eu convencido, que até setembro, num período em que vamos estar, num período aborrecido, lateral descendente. E o índice grego, pois, estará dentro do mesmo também. Olhando para outros índices europeus, e podemos olhar para uma referência, o DAX alemão é sempre uma referência, mas também por uma questão de proximidade e para os telespectadores portugueses, para o possível índice. Exato. E então, o DAX alemão, o que eu quero referir, e também a ver com uma questão que nos foi colocada em determinado dia por um telespectador, quando é que os mercados, de facto, nos dariam sinal de que estariam a fazer, portanto, um retrocesso? Nós temos, no caso da média móvel dos 200 períodos, que é para o longo prazo, a média móvel dos 100 períodos para o médio prazo e a média móvel dos 50 períodos para o curto prazo, que são as mais seguidas, enquanto umas se mantiverem por cima das outras, quer isto dizer, a de 100 por cima da 200 e a de 50 por cima da de 100, quer dizer que, no longo prazo, nós ainda estamos num processo, digamos assim, ascendente, ainda que estejamos sujeitos, portanto, a momentos de consolidações ou de correções. Já no caso, e olhando para o gráfico, portanto, porque o verificámos em período semanal, em período diário, curioso que o mesmo coincidiu em tocar na média móvel dos 200 períodos a passada semana, aproximadamente nos 10.615, 10.650 pontos, e depois daí recuperou. Mas sem superar os 11.650, são quase mil pontos acima, portanto, mil pontos acima de onde esteve no nível, portanto, na passada semana, não verificamos ou não acreditamos que há continuidade a dar recuperações. E esta comparação, fazendo-a com a Praça Portuguesa, que também coincidentemente se apoiou e chegou a ameaçar a média móvel dos 200 períodos, a superação dos 5.942 pontos é aquilo que nos confirma maiores perspetivas de valorizações. Até porque na Praça Portuguesa vemos hoje que as maiores valorizações não estão na parte da banca, está no setor da construção, na Motengil e na Teixeira do Arte, quando se deveria esperar que fosse na banca, porque é aquilo que está a afligir mais a Europa, dado o cenário da Grécia. Luís, temos tempo ainda para analisar e parece-me também importante neste contexto a volatilidade na Europa e também o euro-dólar. É verdade, a volatilidade na Europa, aquilo que nós podemos dizer em relação à mesma é que tivemos a ameaçar por cima do nível 26-20 e sem verificarmos a superação e um fecho semanal por cima deste, não deveremos, portanto, temer mais. Portanto, a mesma já perdeu estes níveis após a passada semana se verificarem recuperações e a perda do nível dos 20 era aquele nível que nos dizia que, de facto, estávamos num momento de paz a nível de volatilidade. No que respeita ao par euro-dólar, porque é um par que tem tido um movimento, na minha opinião, aborrecido e lateral de preços, oscila entre o nível de 1.14 e 1.09, tem oscilado mais 1.12 e 1.09, e este não é mais do que um percurso lateral de preços de médio ou médio-longo prazo e que sem a perfuração ou a perda de 1.06 não continuará a descer ou sem a superação de 1.14 não continuará a subir. Quer isto dizer, suba amanhã ou depois a 1.12 ou deixa depois da manhã a 1.09, 1.08, está apenas e somente dentro de um grande percurso lateral de preços, nada mais simboliza. Muito bem, Luís, e fica feita aqui a análise técnica que regressa dentro de oito dias.